Boa tarde, nós somos a primeira igreja batista do Lins e essa é a nossa sala de estudo bíblico à distância. Estamos nesse período estudando o tabernáculo, o Cristo e o cristão. Nós hoje estaremos estudando a lição número 2 e eu convido você a participar conosco. Quem já está presente é muito bem-vindo aqui na nossa sala. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Ai Jesus, peraí que aqui o meu está pronto. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, eu louvo e bendigo o teu santo e poderoso nome, Pai. Por essa tarde podermos abrir a tua palavra, Senhor. E poder extrair dela os ensinamentos para a nossa vida e compreender a grandeza dessa obra tão maravilhosa que foi o tabernáculo e como isso é importante para a vida do crente compreender todo esse simbolismo que ali está escrito, Pai. Que seja para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para que a gente te deseje mais na nossa vida e possamos nos aproximar mais do Senhor. Abençoa o estudo dessa tarde. Ajuda-me, Senhor, a falar, Senhor, da tua palavra e abençoa todos os irmãos que estão aqui presentes nessa tarde. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje nós vamos estar estudando a oferta para a construção do templo, né? É a nossa lição 2. Então, são as ofertas que os israelitas estariam trazendo para que o tabernáculo fosse construído. E antes de darmos início, eu gostaria de perguntar se vocês sabem o que que significa espontaneidade. Tá dando para ver? Tá, não tá? Alguém deseja falar sobre espontaneidade? O que significa espontaneidade? Tem alguém aí que sabe o significado dessa palavra? Espontaneidade, pessoas que estão prontas. Todas as vezes foi necessária. Todas as vezes necessária. Tá disponível, né? É. Qualidade de voluntário, né? É prontidão. Uma vontade própria, iniciativa própria. É. Vontade de fazer com prontidão. Isso. Porque esse é um item importante dessa lição. É. Na aula anterior, a irmã Priscila esteve falando sobre, né? O início da obra que Deus deu para Moisés para que ele construísse. Por que que o tabernáculo, ele é importante? Porque esse povo, ele saiu do Egito e ele está andando por um lugar que ele nunca andou antes. É um deserto, onde não tem nada, mas tem muitos perigos. E provavelmente esse povo sentia muito medo, né? Animais peçonhentos, ser atacado por outras tribos. Tudo isso devia causar um certo receio e até mesmo pavor nos israelitas. Então, o desejo de Deus de proteger o seu povo, ele vai dar as instruções para a construção do tabernáculo. O tabernáculo é lindo, a ação de Deus, porque é Deus que toma essa decisão de vir habitar no meio do seu povo. Então, ele dá as orientações, como, né? Acho que a irmã Priscila falou isso. Como alguém que vai fazer um bolo e para eu fazer um bolo, eu preciso de determinados ingredientes para que o meu bolo saia. Então, Deus deu a Moisés todos os ingredientes necessários para que o tabernáculo fosse construído e a importância da oferta para que essa construção pudesse ser realizada. Então, a nossa lição 2 vai falar sobre as ofertas para a construção do tabernáculo. Pode passar o próximo slide, por gentileza. O texto básico está em Êxodo 25, de 1 a 9. Eu vou pedir à irmã Ondina para fazer essa leitura. Amém? Está sem som o microfone, Ondina. Está sem som o microfone. Eu estava também... Isso, agora está com som. Pode ler. Êxodo 25, de 1 a 9. Amém. Então, falou o Senhor com o Isaias de Israel. Fala aos filhos de Israel. Que me tragam uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se movem voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Essa é a oferta alçada que tomarei deles, ouro, prata e cobre, e azul, e pura e carmesim, e ninho fino, e pelos de caras, e pele de carneiras, tintas de vermelho, e pele de teixoto, e madeira de sedim, azeite para a luz, e especiarias para o ódio da unção, e especiarias para o incêndio, pedras sadônicas, e pedras de aste, para o ebode, e para o veitoral. E então, um santuário, um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para doutê-lo do tabernáculo, e para doutê-lo, todos os seus avós, desde assim mesmo o faz. Amém. Então, as ofertas para o tabernáculo, elas deveriam ser voluntárias, nunca forçadas. E Paulo vai afirmar que Deus ama aquele que dá com alegria, porque o que move o coração de Deus, o que alegra o coração de Deus, é quando você, de forma espontânea, resolve abrir mão de algo que você tem de valor, eu lembro daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés do Senhor, ela trouxe algo de valor, e aquela oferta teve algo muito especial para a vida de Jesus, porque foi algo espontâneo. Então, era isso que Deus queria, que o seu povo se voluntariasse para estar trazendo as ofertas necessárias para que o tabernáculo fosse construído. Então, essa motivação para dar é fruto da graça divina no coração do homem, pois é esta graça que motiva o homem a abrir mão do que lhe pertence e compartilhar com outros. Então, vai ser construído agora um tabernáculo para a habitação de Deus naquele deserto. E esse povo vai trazer as suas ofertas de forma espontânea para que aquela obra pudesse ser executada. E eu penso que Moisés, como que foi essa construção? Eu penso que Deus faz Moisés sentar, isso é o que vem na minha cabeça, irmãos, sentar numa sala de vídeo e dizer senta aí, filho, eu vou te mostrar cada detalhe, porque são coisas que vão ser construídas, mas que ele, ele não era, né, nenhum arquiteto para saber construir tudo aquilo, para poder passar aquelas informações. Então, ele precisava ver. Então, Deus fala conforme tudo que viste. Então, Deus mostrou para ele como seria a construção desse tabernáculo. Então, eu imagino Moisés na sala com Deus, divide Deus passando cada slide ali para que ele pudesse ver como seria aquela construção e o material. Vamos passar para o próximo slide. A origem das ofertas. Isso a irmã Priscila até falou na aula passada, né? De onde que saíram essas ofertas? Alguém lembra da aula passada? Que origem era? Levanta aí o seu dedo e desbloqueia seu microfone para você falar. Pode falar. Ah! Os egípcios, né? Que o Pedro pedisse os egípcios. Os egípcios dependeram desse favor e eles deram tudo que tinha. Tinha ouro, né? Prata. e Deus pediu para eles pedirem aos egípcios e fez do coração dos egípcios uma dádima, né? Dar. Eles pediam e os egípcios davam, né? Porque Deus tocou no coração deles para doar essas ofertas que eles iam precisar lá no deserto, né? É verdade. Então, é o próprio Deus que está tirando da mão dos egípcios, né? Dando para eles e depois Deus pede também de volta, né? Aí aqui tem até uma pergunta. Por que Deus dá e depois pede de volta? Alguém tem uma ideia? Por quê? É para provar o coração do homem, né? Provar o coração porque a pessoa tem que dar com alegria, né? De coração, com prazer, com espontaneidade, é isso. Acho que daí nasce o dízimo, né? Devolver a Deus o que é de Deus. É, e o tudo que... Ele que criou tudo, então ele nos dá e pede uma parte, pede aquilo de volta para provar o nosso coração, o nosso amor. É a origem do dízimo. Isso, então seria como Deus provando se o coração realmente está aberto a dar a ele, né? Ou se está fechado, né? Então é muito bonito isso, né? E Deus... Fale. É, Débora. Boa tarde. Pode falar, irmã André. O dízimo vem lá de Abraão, não é isso? Sim. E a Moisés realmente está chamando o povo para uma reconciliação. E eu queria dizer que os egípcios, eles não deram espontaneamente por amor. Sim. Eles queriam se livrar do povo, não é verdade? Mas, eles deram e isso foi importante. Sim, é verdade. Eles deram porque eles queriam se livrar deles. Mas a gente vê também a ação de Deus, porque eles deviam estar muito magoados, porque tinha acontecido algo terrível. Não tinha uma casa que não tivesse um morto antes, né? Morreu todos os primogênitos. Então, eles estão querendo se livrar deles, mas eu vejo também a ação de Deus, né, irmã André? Mas eles deram tudo que Deus queria que eles dessem. Eu gostaria de ler aqui o versículo 3 de Êxodo 11 que vai falar e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Isso. Então, os egípcios foram realmente tocados por Deus, porque Deus fez com que eles dessem para o seu povo, para o povo de Deus, encontrasse favor da parte dos egípcios. Aleluia! Isso mesmo, né? E é sempre a ação de Deus, né? movendo para que as pessoas, né, deem aquilo para que a obra deles seja realizada. É a mão do Senhor. E era algo importante porque Deus já tinha um plano, né? Ele sabia o que que ele estava, né, planejando para o futuro desse povo, que era a construção e precisaria de materiais importantes que os egípcios tinham e Deus ia pegar deles e ia dar para o seu povo. Aleluia! Pode passar. O versículo termina com despojar. Despojar é privar uma pessoa de alguma coisa. Isso, despojo, né? Igual quando tinha aquelas guerras que eles iam, né, para a guerra e quando eles venciam eles despojavam, né? Tomavam posse daquilo que eles tinham destruído aquele povo e eles tomavam posse daquela herança. Glória a Deus! Então, o significado das ofertas. é sobre isso que a gente vai falar agora. Primeiro, é a oferta de ouro. Aí, a gente vai ver agora tudo o que envolve ouro, porque quando Deus dá a orientação para que Moisés construa o tabernáculo, ele vai estar dizendo o que... Deus é assim meticuloso, ele é assim um arquiteto perfeito. Então, ele tem tudo já organizado, os itens, item por item. Então, quais são os artigos que deverão ser revestidos ou folheados a ouro? Deus vai estar falando. Quais serão os que serão com pratas? E tudo isso, irmãos, por isso que eu falo que a obra do tabernáculo é algo maravilhoso para o crente conhecer, porque às vezes a gente está há trocentos anos na igreja, mas nunca ouviu falar da importância do tabernáculo para que o crente entenda que tudo aquilo, porque na verdade toda a Bíblia converge para quem? Para a pessoa de Cristo Jesus. Então, ali a obra do tabernáculo, tudo aquilo tem um significado especial e está tudo apontando para a obra redentora do Senhor Jesus. Então, a gente vai ver aqui, a primeira oferta é ouro, botei essas barras, achei elas bonitas, falei, nossa, se eu tivesse uma salinha com um monte de barrinha dessa, eu ia ficar muito feliz. Então, esse é o ouro. Vamos ver os itens com ouro, pode passar, por gentileza. Olha os itens revestidos de ouro, né? A gente vê aí, primeiro, esses itens seriam revestidos de ouro, seria a mesa, essa mesa aqui é a mesa da preposição que eles falam, onde ficavam os pães. Ali são as estacas do tabernáculo, né? Aqui está o menorá, que era onde, esse menorá, ele ficava no santo dos santos. Então, vamos entender cada um desses itens. Pode ir passando, irmã. isso. Outro item revestido de ouro era o altar de incenso. Então, o que que acontecia? Quando o sumo sacerdote, ele entrava, tinha alguém aqui comentando alguma coisa. Quando o sumo sacerdote entrava, na primeira coisa que ele tinha, pode passar que vai ter mais um aí que eu quero falar sobre ele. Aí tem o propiciatório, é a arca da aliança com o propiciatório. O propiciatório é essa tampa aqui, onde estão os dois querubins, né? As suas asas tocam. Pode passar mais aí, irmã? Isso, obrigada pela caneta. Aí depois já é oferta de prato. Mas eu vou falar agora sobre a construção e as placas, né? as tábuas, as tábuas do tabernáculo, elas foram feitas de uma maneira que, porque vai ser formando o tabernáculo. Então vai ter primeiro a construção, tem que ter as tábuas, que é o que vai fechar ele todinho, né? O contorno, ele é todo feito por tábuas. E é interessante que quando fala sobre essas tábuas, e aqui está a prata em cima delas, né? Essas tábuas, elas foram construídas com o quê? Com uma madeira, que é a madeira de acássia. Acho que depois vai vir aí um item que traz a madeira de acássia. Porque eu fiquei pensando, como é que esse povo lá no meio do deserto tinha madeira, gente? Se era deserto, tudo seco, nascia alguma coisa? Mas lá tinha um oásis. E o segundo autor desta lição, ele disse que até tem alguns que ainda existem, ainda estão lá até hoje. E nesses oásis existiam madeiras de acássia. E a acássia, ela é uma madeira que ela é toda retorcida. E eu tava ouvindo um, era um estudo do pastor Hernandes, que ele falava sobre essa madeira ser retorcida. Que vai falar, a madeira, ela vai falar da nossa humanidade. Então, a humanidade é uma madeira retorcida, é uma madeira difícil de ser trabalhada, ela não era uma madeira fácil de ser trabalhada, mas eles vão conseguir montar todas essas estacas para que essa tenda se colocasse de pé. E o que eu acho interessante nas estacas que são colocadas uma do lado da outra, é que elas são de engaixo, elas estão juntas, unidas. E aí, lembra que eu e você, para a obra de Deus caminhar, a gente precisa estar unidos, juntos, um no outro. É assim que caminha. Ele é um santuário onde a presença de Deus habita. mas a gente sabe que hoje a presença de Deus ela habita onde? Habita no crente, habita dentro de nós. E nós também, como no tabernáculo, precisamos estar unidos uns aos outros para que a obra de Deus possa avançar. Então, as estacas eram feitas de madeira e o detalhe é que nenhuma sobressaía da outra. as madeiras eram todas de igual tamanho. Não tinha diferença de uma para a outra. Tinha que ser todas iguais. Então, Deus está dando uma direção para Moisés e está orientando a ele e ele está construindo esse tabernáculo segundo a direção de Deus. Eu penso também que nos leve a pensar que na obra de Deus nós somos todos iguais. As estacas ninguém sobressaía da outra. porque na obra de Deus nós somos todos iguais aos olhos do Senhor. Todos importantíssimos para a edificação do seu reino nessa terra. Falando sobre o item da prática... Maria, só uma observação da caça. A caça era uma madeira também restente a insetos. Então, era algo que ficava e que não tinha problema de permanecer até o que for ali. Amém! Não sabia desse detalhe. Que bom, irmã Andina! Acrescentou para a gente. Quer dizer, então não tinha o perigo de cupim atacar, né? Porque ela era uma madeira resistente, né? Isso é muito interessante. E aí, tem o... Aqui em cima, como já está... Já passaram a caneta são os revestidos de prata. Então, a gente vê que... Falem! Antes de você passar para o revestimento de prata, eu achei interessante o que o comentarista da lição falou sobre o ouro, né? O ouro, Deus estava ensinando que o ouro representa a glória dele. Então, tudo que era revestido de ouro era para representar a glória de Deus sobre a madeira, sobre a madeira, né? Que os utensílios eram feitos de madeira coberto pelo ouro. Então, a glória de Deus estava sobre todas as peças revestidas de ouro. Sim, muito interessante, que bom que os irmãos estão participando. Aleluia! É verdade, porque o simbolismo é que vão vir lições para frente que vão trabalhar acho que cada item. Mas o simbolismo da acássia, e eu vou até voltar como o Josiane falou sobre o ouro, o simbolismo da acássia é como madeira representa a natureza humana. E aí, esse ouro seria o revestimento, né? Com a glória de Deus, que seria a salvação do homem, né? Que Jesus traria. Então, ele é revestido. Ele é uma madeira difícil de ser trabalhada, é uma madeira dura, mas ela é trabalhada e depois revestida, assim é a vida do cristão, né? Quando o Senhor traz a salvação, ele também é revestido da glória de Deus, porque o próprio Deus é quem vem morar dentro de nós. Então, há esse revestimento. Os itens de ouro, realmente, eles representam a glória de Deus. tanto é que o candelabro, né? Que está no Santo dos Santos, ele iluminava aquele lugar, porque aquele lugar era escuro, onde não penetrava luz nenhuma. Mas, as suas lâmpadas acesas, né? Ali, iluminando, refletiu o quê? A glória de Deus estava presente naquele lugar. E a glória de Deus está presente hoje também na vida dos crentes, né? Então, o ouro representa isso. Aleluia! Então, vamos... Eu anotei algumas coisas aqui, que o ouro fala da glória de Deus. O ouro envolveria a toda tábua de maneira que quem olhasse não veria madeira, mas veria o ouro. Porque eu fico imaginando que quem passasse pelo povo hebreu no deserto e via essa tenda armada devia chamar muita atenção, gente. Porque, olha, todas as tábuas eram revestidas de ouro, que chamavam atenção. Quem olhava ia ver a madeira. Ia ver o quê? O ouro. E é interessante trazer isso para a nossa vida para que as pessoas que olharem para nós não vejam mais a velha Maria. Mas vejam a glória de Deus na minha vida e na sua vida. Esse é um dos significados de ser revestido com ouro. Deus nos cobriu com a sua justiça. Quando ele nos vê, ele não nos vê mais na maneira como madeira de acássia, mas como ouro puro. Pecadores sim, porém vestidos de justiça. Porque o ouro é a justiça de Deus nos cobrindo, fazendo com que a gente agora possa ser aceitável diante dele. E eu vi os itens revestidos de prato, que aí apareceu aqui, que eles são bem pequenos. Eles estavam aqui como um sustentáculo. E aqui na revista, a gente está com eles aqui, os itens revestidos de prata, que seriam justamente as colunas, as bases de sustentação do tabernáculo, seriam esses itens de prata. Aqui a gente tem uma noção melhor, coluna para o trio e montagem da base. Olha qual era o total de 60 colunas. Então, aqui você nessa imagem, eu acredito que está dando para você ver, você vai ver como é que a coluna está montada. A coluna de madeira de acássia, revestida de ouro, o pino está lá em cima, a base dessa coluna é de bronze e aqui aparecem todas as medidas dessa coluna e os ganchos, os ganchos eram de pratas também, que mantinha, que fixava essas colunas para que o tabernáculo se mantivesse de pé. Amém? Aí, vamos falar sobre a prata. A prata, alguém que estudou a lição, pode me falar o que a prata representa? Redenção, salvação, né? A libertação. Os atos religiosos, né? O que, irmã? os atos religiosos, a gente vê, o primogênio pertencia ao senhor e era resgate pago em prata, né? O valor, isso, né? Quando alguém ofendesse também, teria esse resgate no valor de prata. Isso. Era, a prata era o resgate, quer dizer, a prata fala da redenção, fala da cruz, fala do calvário, né? Porque ela... É a base de sustentação da vida, né? Também, o significado ali da base. Da base, né? Ser de prata. Exatamente, né? Fala, então, da redenção. A vida restaurada por Jesus. Isso, que aponta para o calvário, que é onde a nossa vida foi restaurada por completo, né? Pelo seu sangue expiatório. Agora, eu gostaria de falar sobre o bronze. Olha, é bonito, né? Eu falei, nossa, o bronze é muito lindo, né? A cor é linda. E aí, agora vamos ver os itens de bronze. Aí veio a oferta de madeira, mas vai vir os itens de bronze. É que primeiro eu botei cada oferta. Volta aí um pouquinho para os irmãos verem a madeira. Olha como a madeira, porque a caça, ela tem, ela, toras grandes, Largas. Ela tem diversos tamanhos, mas também tem a caça que elas eram finas, madeiras bem finas. Mas essa daí, eu peguei uma que até hoje existe a caça. Aí eu peguei essa foto aí. Pode passar? Por favor? Aqui as ofertas das pedras preciosas, né? Que o sacerdote levaria. Então, eram necessárias também. E aí aparece já a túnica toda pronta, com as pedras todas engastadas, que estava no peito, né? No peitoral dele, ele levava, né? Seis de cada lado, representando as doze tribos de Israel. E também levava sobre os ombros. Ele carregava Israel sobre os ombros, porque ele era o sacerdote, aquele que intercedia pelo povo. Pode passar? As ofertas de tecidos, né? Que aí vem as cores dos tecidos que Deus pediu para o tabernáculo. O azul, o rosto, né? É púrpura, o vermelho e o branco. Também todas têm seu significado. Pode ir passando, por gentileza. e aqui já está a conclusão, né? Eu pensei que tinha mais. Então, eu vou falar sobre o bronze. Eu, para mim, eu tinha colocado o altar de bronze. Eu não coloquei o altar de bronze, não, né? Eu pensei que tinha. Então, pode deixar aí a gravura do altar e eu vou falar sobre o altar de bronze. O altar de bronze era onde os sacrifícios eram feitos. era onde o ofertante, porque eu até convidei uma irmã, Juscelene, eu não sei se ela entrou. Entrou. Entrou? Ah, que bom. Que uma vez, num passeio de MCM, a Juscelene estava conversando comigo e falando por que que matavam os animais, que ela não entendia. Aí eu falei, Juscelene, você deveria assistir a aula sobre o tabernáculo, porque talvez responda a algumas de suas perguntas. E o que que acontecia no altar de bronze? No altar de bronze, o ofertante se aproximava e ele ia fazer a sua oferta para a expiação do seu pecado. Então, o altar era para expiar os pecados. Era morto ali, molado ali, o animal. Por quê? Eu pequei, eu transgredi. Eu não tenho como pagar esse preço, a não ser que eu morra. Eu pagaria com a minha vida pelo meu pecado. Mas, para que eu não morresse, Deus coloca, então, um animal que fosse oferecido em meu favor, tomasse o meu lugar para que eu pudesse ser perdoada. Então, o altar de bronze tem esse significado. É o local onde se é feita a expiação pelos nossos pecados. O animal era imolado, o sangue dele era ali vertido e sua carne ali, toda ela, era queimada naquele altar para que o ofertante pudesse ser absorvido da sua culpa. era oferecido num gesto de transferência do seu pecado para aquele animal e o animal era sacrificado. O sangue derramado, sua carne, então, queimada no altar de bronze. O que isso significa? O altar de bronze é um símbolo do Calvário. Nenhum sacerdote podia entrar no lugar santo sem primeiro passar pelo altar de bronze. O altar de bronze fala do juízo de Deus, porque Deus disse sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, era importante que o sangue fosse derramado para que houvesse remissão. Então, quando esse tabernáculo estava ali, o primeiro a oferecer sacrifício era o sacerdote. Ele precisava se apresentar, fazer expiação pelos seus pecados e aí começar a fazer expiação pelo pecado do povo. Então, esse era o sentido. e ele era de bronze, eu creio, por ser um metal bem resistente ao fogo, porque ali ia ser queimada a oferta e eram muitas ofertas que eram queimadas. Eu penso que o cheiro de churrasco devia ser o dia inteiro naquele deserto. Não era pouco, não. Era muito. E o povo pecava, ia lá, vamos lá, vamos sacrificar. Então, havia assim, o altar de bronze, o sentido dele era esse. E aqui na nossa revista vai falar sobre, eu quero falar agora sobre as pedras preciosas. Aí pode voltar lá na imagem do sacerdote, por favor, da estola sacerdotal, porque as pedras preciosas, elas foram justamente para a confecção dessa vestimenta. E todos eles têm um significado que os irmãos vão estar estudando nas lições próximas. Então, aqui ele vai falar quais eram as pedras para a estola. Fala aqui também sobre os ombros. Haveriam duas pedras de onyx, uma em cada ombro. E cada ombro, seis tribos de Israel. O sacerdote traria sobre os ombros a própria nação de Israel. É que vem só. Ele era o intercessor desse povo. Então, as pedras que eles trariam. Aqui. Maria. Fale. Você foi até lá na entrada do tabernáculo, das cortinas, os tecidos. Você pretende voltar até lá? Não, porque, não, porque se eu for falar, eu vou tomar a lição de outros. É porque nós estamos na tua lição, por isso que eu estava perguntando. Porque o tecido é muito interessante, pelo menos para o meu conhecimento, assim, meu entendimento, ele já remete a Jesus. As quatro cores, ali a entrada, entende? Os quatro evangelhos que vão falar de Jesus no Novo Testamento. Eu acho muito singular você entrar já pela porta principal, onde a representação dos quatro evangelhos que fala justamente daquele que nos salvou, que fez a gente entrar através do véu, né? Então, por isso que eu te perguntei, porque está na lição, a sua lição no final, mas já está. Fala, assim, sobre a oferta dos tecidos, né? Dos tecidos. É, dos estofos, né? Que era a linha branca e o estofo azul. Que aí já vai para... É, cada um tinha um significado e falava já de Jesus, né? É, ela já vai... O servo... É, falava dele todas as cores, né? Sim, que aí já está perto, irmã, da conclusão. Os tecidos, né? Já vai falar... Já vai estar no final da lição, que vai falar da conclusão. Mas aqui, essas pedras, elas também, aqui na lição, se você tem a revista, ela também vai apresentar, né? As pedras que eram necessárias para a construção desse... Dessa vestimenta, que eu creio que deveria chamar muito a atenção. Mas em toda essa vestimenta, o que mais me chama a atenção não são as pedras como o simbolismo das tribos e da sua importância, mas o que esse sacerdote carrega na mitra. Porque tinha um filete de... Você vendo aqui, é um filete em cima, que é um filete de ouro e ali estava escrito Santidade ao Senhor. Então, esse sacerdote, ele precisava ter uma vida santa para poder entrar na presença do Senhor e naquele santuário aonde a presença de Deus se manifestava, ele poder fazer a intercessão por este povo. Era necessário Santidade, uma vida santa. O que a remete para nós também hoje, que como servos de Deus, também precisamos ter Santidade na nossa vida para poder estar ministrando diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, nós somos um reino sacerdotal. Então, é essa parte aí que a irmã pegou da mitra, estava escrito Santidade ao Senhor. Então, toda essa vestimenta, eu acho ela muito bonita e toda ela vai ter uma representação, irmãos. Eu não falarei hoje porque toda a lição, todo o estudo, vai estar estudando item por item. Então, se eu falar tudo hoje, eu vou estar tirando de outros que virão e trarão as lições seguintes. Eu não quero atrapalhar. Então, vamos falar sobre as cortinas, como a irmã falou. A oferta para os tecidos, elas apontam, claro, para a obra redentora de Cristo. A púrpura, qual é a púrpura? Aqui, a púrpura. Roxo. É isso, que é o roxo, era a cor que expressava o quê? Realeza. Quando você viu os reis daquela época, os seus mantos, eles eram um manto que era de púrpura, porque representava a realeza. Era a cor da realeza. O vermelho, então, representando o carmesim, lembra o quê? O sangue do sacrifício. O sangue de Jesus que seria derramado pela remissão dos nossos pecados. Então, você veja que todo o tabernáculo, cada item dele é de suma importância a gente conhecer e entender, porque tudo isso está falando da obra redentora de Jesus, como o ouro que vai revestir, que vai falar da justiça de Deus, como a prata que significa a nossa redenção. Tudo isso, o bronze, tudo arremete para a obra de Jesus Cristo por nós, que ele viria. Então, todo Israel estava sendo preparado para saber que um dia viria alguém que aquele que eles estavam conhecendo apenas por simbolismo viria para redimir a vida de Israel. Então, isso tudo era um ensino para o povo de Israel, o que é também um ensino para nós. E o linho branco fala da pureza, de uma vida santificada. e o estofo azul vai lembrar do céu, morada do Senhor, glória a Deus. Como que não lembraria? Azul sempre fala do céu, onde os salvos irão morar. Então, todos esses itens, eles eram importantes, mas hoje a importância de todos esses itens que estavam sendo preparados para a construção do tabernáculo, eles não seriam possíveis se não houvesse ofertantes. Então, o ponto forte da nossa lição hoje são as ofertas para esse tabernáculo. E como que esse povo se voluntariou para trazer. E muitos pastores até usam o termo que os irmãos trouxeram e disseram não precisa mais porque já tem abundância. você vê que houve no coração desse povo uma alegria em dar. Eles estavam ofertando com muita alegria e traziam, eu acho bonito quando fala do bronze, porque não tinha espelho naquela época de vidro. Eu acredito que ainda não havia descoberto como que se fazia vidro. os espelhos das mulheres eles eram de bronze. Então, era polido onde a pessoa podia ver a sua face. Os espelhos delas eram de bronze. Então, elas vão ofertar bronze para que fosse construído os itens de bronze, que vai ser principalmente o altar de bronze onde se faria expiação. Tem a participação de todo o povo. Então, todos estão trazendo ofertas e o texto vai depois dizer que eu gosto dos irmãos que vão confeccionar Liabe e Bezalel. Eu amo essa descrição porque fala que o Espírito Santo de Deus os capacitou para aquela boa obra para que eles pudessem confeccionar tudo aquilo. Eles iam trabalhar em algo que eles nunca tinham feito antes, mas Deus estava dando habilidade para que aquele povo pudesse construir aquilo. Mas também a voluntariedade daquele povo foi tão grande que ele chega a dizer chega porque já tem material demais. O povo deu liberalmente. E eu penso, irmãos, porque quem foi que deu para esse tabernáculo ser erguido? Foi o povo de Deus. As ofertas não vieram de fora. Deus não pediu do Egito. Deus vai fazer com que o povo dele peça e recebe graça como o texto que a irmã Josiane leu. Receberam graça de que aquele povo desce para eles. Mas Deus não pediu hoje, vocês me dão porque vai ser construído no altar, vai ser construído no tabernáculo. Não. Deus pediu do seu povo. A obra de Deus não precisa da ajuda daquele que não é crente. A obra de Deus é feita com as ofertas do povo de Deus. É o povo de Deus que precisa ser liberal para dar para a obra dele, para que a obra dele possa ser realizada. Então, espontaneidade é algo que move o coração de Deus. É um material grande. Olha, é ouro muito ouro porque aquele menorá ele era todo de ouro, uma peça só de ouro maciço. Aquilo era muito ouro. O propiciatório que é a tampa de cima, toda de ouro maciço, os querubins eram muito ouro e esse povo não teve o coração fechado para dar não. Esse povo abriu o coração e deu. Deu ouro, deu prata, deu bronze, deu pedras preciosas, deram os tecidos, porque os tecidos também, irmãos, a gente tem que ver num contexto em que não era como hoje, que hoje a gente vai ali na loja de tecido, compra o tecido com maior facilidade. Não, esses tecidos eram eles mesmo que confeccionavam. Não se tinha abundância. Então, o dar exigia liberalidade da parte do ofertante, do ofertante querer se voluntariado a isso, porque, de repente, será que eu posso ficar sem, mas eu só tenho dois, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um e vou ficar sem o outro? Então, eram coisas que estavam dando porque estavam desejosos de ofertar para Deus. Irmã Bali, é interessante você estar falando porque o Pai Celestial, naquela época, Deus não habitava com o povo. Era o infinito embaixo e o infinito em cima. A motivação de toda essa doação do povo era exatamente essa. Era que Deus ia sair do infinito para habitar entre eles. Aí, Deus mostra para o povo que ele é um ser pessoal. Era uma coisa interessante. Deus está ali no meio do povo, que era a vontade de Deus. Então, Deus, o Pai Celestial, busca revelar ao ser humano que ele quer se relacionar com o povo. Então, esse projeto que vem na mente de Deus, que é um projeto totalmente dele, apesar que o homem, ninguém ali, ninguém, Moisés, ninguém tinha direito ao projeto de Deus. havia uma relação tipológica, tipo o projeto e a Igreja de Cristo. É uma relação tipológica. Quando o homem ofertou ouro, pedra, é para construção do tabernáculo, da morada do Senhor ali com eles, é uma tipologia. Deus está firmando ali uma parceria com o homem na construção. Isso porque Deus está dizendo o seguinte, eu quero me relacionar com vocês. eu quero que vocês sejam cooperadores do céu. E a motivação daquela época era exatamente essa, que o Deus Todo-Poderoso iria habitar ali com eles ali. Era muito interessante essa parte aí, entendeu? Porque a construção, a construção, como você falou, requer o quê? A participação do povo. Por meio de quê? De ofertas voluntárias, ofertas de amor, ofertas de querer que Deus esteja ali no meio deles, ofertas de querer que Deus esteja habitando com eles, algo que era altamente impossível de conceber na criação que Deus viria sair lá do céu para morar com eles ali. Então, quer dizer, o tabernáculo tem toda uma visão futura, futurista, inclusive da vida do Senhor Jesus Cristo. Já estava preparando a ideia para o homem que no futuro Deus iria morar com a gente na terra quando enviou o Senhor Filho Jesus Cristo. É isso. Só complementando o que você falou. Amém. Muito obrigada. Foi muito bom. Fale. Outra coisa, Maria. Outra coisa que você falou, muito importante que passou, pensei que ainda ia continuar, quando você falou acerca da responsabilidade do homem de Deus que está para a obra de Deus. É o homem de Deus que oberta para a obra de Deus. Às vezes, a pessoa fica imaginando só que é isso que não, o coração que está aberto para construir o coração de Deus. Não é verdade? Nós não podemos esperar que outras pessoas é bonito, mas nunca se sabe a intenção que aquele homem do mundo, aquele homem natural, vai dar oferta para o servo de Deus. Nós viemos o povo vindo atrás espontaneamente com alegria para optar para participar que é ser participante. Então, nós, como servos de Deus, nós somos restriçados realmente para contribuir com a obra de Deus. A pedido que começou a opção tem que um de John Merlein diz assim, ganhe tudo que você puder e quando o que você puder e dê tudo o que você puder. Amém. É o John Wesley, né? Fala isso. Isso mesmo, irmão Dina. Glória a Deus. Olha, eu estou feliz porque dar aula assim não é fácil e vocês participando estão ajudando. Glória a Deus. Mas é isso mesmo, a obra de Deus ela não é feita pelo ímpio, não. ela é feita pelo povo de Deus. Deus nos dá, eu gosto muito do verso quando Davi chega e diz assim, que tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te damos. Porque quem é que dá o emprego para a gente, para a gente poder ter o nosso ganha-pão, para poder ter o nosso sustento, é o Senhor. Quem é que abre porta, se não ele? Então, tudo que a gente dá, na verdade, é dele, né? Ele é generoso quando pede 10%, nos deixa ficar com 90%, mas a gente tem que lembrar que por fora tem as ofertas, ofertas alçadas são ofertas por fora e que Deus se agrada disso. Então, a gente hoje está falando sobre a importância do dar. Todos esses itens que a gente hoje falou, eu não quero mesmo me estender, porque cada um será objeto de um estudo. Então, o professor que for dar vai ter a liberdade para trabalhar aquele tema. O tema de hoje é sobre as ofertas e a importância dela. Pare. Sim, irmã Antônia? Pare. Pode falar. quem é? Para mim era a Antônia, não é não? Alguém falou a irmã Maria, pode falar. Não, a irmã está me ouvindo? Tá. Eu não estou ouvindo a irmã. Está me ouvindo não? Estou me ouvindo. Pode falar, Antônia. Eu não estou... Ela não está, mas eu estou ouvindo. Deve ser a internet. O que eu queria dizer é que uma grande lição que eu não tenho revista, estou prestando atenção na nação da irmã, é que quando Deus pediu a oferta e nós vemos que a oferta é de vários, vários, esses itens, ouro, prata, cada um tem um valor. Tem um valor mais alto, um valor enorme e é um valor que cada um vai dar de acordo com aquilo que ele pode oferecer, que ele tem a oferecer. Então, ninguém pode dizer eu não posso. Porque aquele que não pode oferecer o ouro pode oferecer o tecido. Né? Isso. Quando a presidente da Associação na minha igreja eu fiz uma campanha com carnê de soma mantenedor. As primeiras irmãs que pegam o carnê contribuindo 10 reais na época foram aquelas irmãzinhas viúvas que receberam as bolsas, que recebiam as bolsas. Então, nós temos possibilidade, né? Todos na igreja às vezes a gente acha aquele irmãozinho tão pobrezinho que não vai mais todo e porque o prazer e a alegria de doar é para todos são cristãos que são o meio da igreja. Isso. Aleluia. É verdade, irmã Antônia. Sim, com certeza. Aí eu me lembro da oferta da viúva, né? Que Jesus está ali em frente do gasofilaxe e o pessoal traz, o rico traz aquele monte de ouro, joga laxa que fez muita coisa e chega aquela viúva com aquela moedinha e Jesus disse que ela ofertou mais do que todos. porque Deus está interessado é na intenção do coração, no coração do ofertante. Por isso que o Paulo vai dizer que Deus ama a quem dá com alegria, né? Então, o dar tem que ser com o coração aberto para a obra de Deus. E é conosco, como a irmã falou, cada um vai contribuir também, Paulo diz, segundo propôs no seu coração, segundo as suas posses, né? o fulano tinha... Eles eram importantes na construção daquele tabernáculo, não tinha nada ali que fosse de menor valor, podia ser o ouro e a pedra preciosa, podia ser a prata e podia ser o tecido. Todos eram de igual valor para Deus, porque era o símbolo daquilo que ele ia fazer em favor do homem, ele viria e tudo aquilo ali está apontando para a vida do Senhor Jesus ser maravilhoso e realmente, como o irmão Roque disse, o povo estava querendo, porque Deus disse que ia vir habitar com eles, né? E desceria, estaria com ele. Ele desceu um dia para habitar conosco. Jesus tabernáculou conosco. Aleluia. Vamos para a conclusão? Irmã Maria, eu gostaria de lembrar, de comentar aqui, nesse momento, a oferta das irmãs que participam na MCM. São irmãs que participam com um valor, cada um com o seu valor, aquilo que propôs no seu coração e como é importante a gente ver a fidelidade daquela quantia que aos olhos de quem está manuseando parece ser pequena, mas para Deus não é. Para Deus tem o mesmo significado daquela que dá um valor maior. Então, é muito importante isso, porque a pessoa propõe no seu coração dar aquele valor com fidelidade, fidelidade e Deus honra de forma tremenda como nós percebemos no nosso final, no total do valor geral que é bênção de Deus. É verdade, aleluia. Eu tenho até que saber depois como é que eu faço, porque eu não entreguei mais, porque não nos reunimos mais, mas eu preciso depois descobrir. só vamos ser bacinha. Deus, é porque Deus olha a quantidade, Deus olha fidelidade. Amém, é verdade, fidelidade. E aí, eu vou falar também sobre a sinceridade de quem oferta, né? Espontaneidade. Espontaneidade de quem oferta. E a sinceridade, né? e a fidelidade, como a irmã falou, porque eu penso, irmãos, que a gente está concluindo aqui, que se a gente parar para pensar tudo que Deus fez por nós, nos salvando, nos libertando, né? Trazendo a gente para perto dele, a gente que estava distanciado, tem que ter alegria nesse coração, fidelidade para dar para ele, porque ele nos deu tudo, ele nos deu o que ele tinha de mais precioso, ele nos deu o seu filho. Então, às vezes, a gente está tão agarrado às coisas materiais e nos esquecemos que elas são perecíveis. Jesus disse que aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Então, o nosso coração precisa estar em Cristo e acumular bens para a eternidade, porque aqui nessa terra, a igreja vai precisar da nossa ajuda, então vamos ajudar. A gente está acumulando bem para a eternidade, você sabia? Quando você está ofertando, que você está dando condições da igreja manter as portas abertas, proclamar o evangelho, que o missionário está lá no campo proclamando o evangelho, você está contribuindo para a eternidade. Então, dê com o coração aberto, dê com sinceridade, porque é isso que agrada o coração de Deus, Deus está olhando para os seus filhos e assim, até aqui o texto diz que se você não dá com a espontaneidade, é melhor que você não dê, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe se a gente está dando aquilo porque o ama ou simplesmente porque a gente quer fazer por obrigação. Deus não se agrada de obrigação, Deus se agrada de coisas feitas por amor, porque as nossas obras, elas não são pesadas na balança de Deus, porque a gente faz, mas pelo peso é o amor, o amor que eu tenho por Ele, vai me levar a querer ofertar, contribuir para que o reino dEle se expanda nessa terra. É isso mesmo, Fale. 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 É isso mesmo, porque o que você está falando é interessante, é que eu falei, o tabernáculo, a lição do tabernáculo deixa uma grande lição para nós, porque quando Deus propôs que nós levássemos o ouro, a prata, a madeira, o tecido para contribuir com o tabernáculo, ele quis dizer o seguinte, que nós somos investidores do reino de Deus. É isso, a oferta não é um pagamento, não é uma doação, não é uma contribuição nossa, é um investimento no reino de Deus. Ele, quando Jesus partiu aqui da terra, deixou-nos, nós com essa missão, de nós que investimos no reino de Deus, de que forma? Ajudando as igrejas, formando pastores, formando os missionários, tudo isso é um investimento futuro, que vai realmente trazer para nós um aumento de galardão, com certeza. Amém. E eu vou completar aí a... Posso, irmã? Complete. Eu vou completar a palavra do irmão Roque, porque tudo que a igreja faz é o membro da igreja que tem que fazer, somos nós que estamos fazendo. Então, nós temos agora um grande investimento que mais de 85 pessoas que é o repartir. Então, não é a igreja que tem que dar, somos irmãos, né, que vão contribuindo, que estão contribuindo e a gente está distribuindo. E esse investimento é porque nós temos que orar dessas 85 pessoas. Nós temos 50 pessoas que só estão recebendo uma mensagem do evangelho e que não conhecem o evangelho. É um investimento que a igreja tem que assumir quando acabar a quarentena para fazer esse investimento dessas pessoas. Amém. Então, aqui a amiga já me deu aqui um toque. Vou para a conclusão, então. O motivo mais importante para a criação foi realmente o desejo de Deus habitar com o seu povo, conduzi-los, santificá-los e protegê-los. Mas a espontaneidade e a sinceridade do ofertante eram mais preciosas para Deus do que o valor das peças requeridas. Então, lembre-se quando ofertar que Deus está olhando para a sinceridade do seu coração e para a sua espontaneidade. Deus abençoe. Eu vou pedir a irmã Madalena que está aí já falando. Pode orar para encerrar que a irmã já fecha a gravação. Tá bom, irmã. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este dia. Nós te louvamos, Senhor, por esta reunião. Te agradecemos, Senhor, porque tu deste sabedoria à irmã Maria para nos trazer uma lição tão importante, Senhor, para falar da tua palavra. Parece que é uma coisa antiga, mas não é tão atual, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Abençoa, irmã Maria, Senhor, capacite cada vez mais e a todos os professores, a todas as nossas irmãs. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu falaste muito fundo aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, porque este tempo é separado para aprendermos mais de ti e estarmos mais em contato contigo. por isso, por isso, nós te louvamos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pela irmã Maria, pela irmã Solange, irmã Luciana e por essa tecnologia que nos tem feito tanto bem, Senhor. Muito obrigada. Capacita-nos e possamos falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Então, aqui se encerra a nossa aula de hoje, nossa lição número 2. Nós estaremos na próxima semana estudando a lição 3 do Tabernáculo. Somos a primeira Igreja Batista do Lins e todas as segundas-feiras no horário de 15 horas nós estamos aqui dando, estamos ministrando o estudo bíblico da nossa igreja. Deus te abençoe. Muito obrigada.